Falar mal da tradição dos outros, você deve. Mestre Oda jamais falaria isso. Até porque, como um dos mestres jedis mais antigos, ele respeita e passava adiante a tradição. Tradição, na Umbanda, é importante a gente falar. Eu não posso, assim como eu não posso, passar uma consagração, passar uma iniciação, se eu não a tiver, se eu não a tiver, perdão, eu não posso falar de tradição se eu não tenho, se eu sou um médium com bustão espontânea, se eu brotei, se eu não tive raiz, se eu não tive escola. É simples assim. Agora, o que a gente não pode deixar é que peguem o que nós chamamos de tradição, que é o respeito aos antigos, e permitir que essa geração Nutella de Umbanda que chega, fazendo totalmente o oposto ao que o Caboclo das Rétimas Cruzadas falou, lá atrás, ou isso também é tradição e não vale para vocês. Caboclo falou, Mas isso para vocês é bobagem, né? Isso não é tradição, isso é só porque é na época que ele falou, mas deixa para lá. Quando eu desrespeito a tradição, quando eu digo que ela não existe, quando eu quero relativizar o que é a tradição, eu estou desrespeitando médiums como Zélio Fernandinho de Moraes, Benjamin Figueiredo, Mata e Silva, Pai Ronaldo Linares, inclusive Rubens Saraceni. E vocês tanto falam por aí. Mas é desrespeitar num tamanho que não dá para acreditar. Vou mais além. É desrespeitar para quê? O que é a Umbanda para vocês? Como eu posso, mas eu vou compreender, porque como eu posso exigir que vocês falem de tradição, se nem Umbanda vocês fazem? Se nem Umbanda, se eu não consigo falar, se eu não consigo fazer uma gira de Umbanda, como é que eu posso querer falar sobre Umbanda? Ah, vamos chegar nesse ponto que é importante. Um caminho seguro dentro da religião é o estudo, claro que é. Mas nenhum estudo se sobrepõe à vivência na religião. Nenhum estudo, meu irmão, minha irmã, se sobrepõe ao dia a dia no terreiro, ao pé no chão lá no terreiro, à gira no terreiro. Te falo isso porque estudo e vivência não são visões antagônicas. Elas podem e devem caminhar juntas. Busque sim conhecimento, meu irmão, minha irmã, claro, mas isso não troca o teu dia a dia. Não troca você lá, cambonando, no pé do ouvido, com o pé do ouvido na entidade, ouvindo. O narcisismo é horrível e ele é pior do que a vaidade, porque ele entorpece aquelas pessoas que se julgam, existem, infelizmente, alguns médiuns, que se julgam acima da religião, que estão acima da religião. E eles se julgam superiores a tudo. Eles entorpecem, eles impedem o crescimento racional. E aí, eles tentam impedir, de uma forma velada, parecendo que são muito brothers, e cuidado com esse tipo de pseudo-dirigente, meu irmão, minha irmã, porque eles querem parecer muito legalizões, muito tranquilão, muita vida tranquila, posso falar um monte de palavrão no meu vídeo, no dia a dia, que tá tudo certo. E aí eles falam pra você que assistir vídeo no YouTube não é estudar. Porque assistir vídeo no YouTube, quem tá falando tá dando uma opinião. Ou seja, eles não respeitam quem tá aqui do lado falando. O que eu falo, por exemplo, e digo por mim agora, é baseado na minha vivência, fundamental, e também nos meus estudos. Eu não preciso lembrar que eu tenho, sim, uma visão crítica do mundo, de mundo. É importante colocar que eu não posso desrespeitar o meu irmão só porque ele não fala o que eu falo. Só porque ele não pensa o que eu penso. E é isso que o outro lado tenta fazer. É isso que eles, que querem, na última linha, só te vender mais um curso, fazer promoções pra te vender mais um curso, te colocar que se você não fizer aquele curso pago, você não vai caminhar dentro da religião. O que eu não posso é falar que a tradição não existe pra que eu possa viver exclusivamente de Umbanda, ganhando meu dinheiro, dando cursos e mais cursos de Umbanda. E assim, o curso que você imaginar, curso de desobsessão, curso de banho de erva, curso de como colher a erva. Pelo amor de Deus. Quando a gente fala do vídeo, e eu tô aqui lendo, tá, algumas coisas que eu achei importante falar hoje. Quando eu trago um vídeo, uma opinião fundamentada, ou um caminho a ser seguido, se te fizer sentido, meu irmão, eu tô te falando com o peito aberto. Não tô te vendendo uma versão gourmetizada, com mais preparo, num cenário mais adequado. Não. Eu tô te passando a minha vivência, aquilo que vende dentro. Não aquilo que foi especialmente preparado pra te vender. É simples. Quando eu digo, num vídeo meu, que se tiver fora, que você tem que ficar fora da caixa, que você tem que pensar, realmente eu falo isso. Eu acho importante que todos olhemos as diversas visões, os diversos lados do mesmo prisma. Agora, quando eu digo que o outro quer colonizar, basicamente, é o que eu estou fazendo. Eu tô querendo te manter aqui, dentro da minha caixa, dentro do meu controle, dentro da minha asa. Meu irmão, minha irmã, a Umbanda é tão grande. O que eu peço é que você tenha uma visão crítica, que você tenha uma fé racional com relação à Umbanda, e que, independente do estudo que você busque, que você respeite os fundamentos da casa que você frequenta. É simples. E se não te fizer mais sentido aquela casa, procure outra. É tão simples quanto. Lembro aqui que não é nenhum curso no mundo que vai te formar pai de santo. Como querem por aí vender. Faz aqui um curso, você fez aqui um curso aqui, outro ali, aí você faz um sacerdócio, pronto, pode abrir tua casa. Porque você vai começar naturalmente a ficar questionador com relação à casa que você estava. E aí, não bate algumas ideias, aí você abre a sua. Não é assim que funciona a Umbanda. Umbanda não é pastelaria para você chegar a pedir e ficar pronto. E a missão sacerdotal é exclusivamente do astral. Tenha isso em mente, isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. quando eu digo, olha o meu egocentrismo e olha a minha contradição, porque eu falo que a gente tem que respeitar, mas eu falo que só o que eu digo está certo. Se alguém te falar isso, se alguém te fizer isso, repensa, minha irmã. Repensa. Porque essa pessoa tem que sair do quadrado da idiotice dela e enxergar que a Umbanda é muito maior do que aquilo que eu falo, do que aquilo que eu prego. O respeito é fundamental. Eu não posso dizer que eu amo a Umbanda se eu não respeito a Umbanda. É simples. E eu tenho que ser honesto e falta com a honestidade quem diz que só o que... Eu não seria honesto se eu dissesse que só o que eu faço está certo e que eu te vendesse isso. Eu também não seria honesto se eu falasse para você respeitar todo mundo, mas só eu estou certo. Só eu faço. Pensa muito nisso, meu irmão, minha irmã. Honestidade é respeito às diferenças em todos os sentidos. Agora, como eu já falei, não tem como eu relativizar o que é tradição. Mas se eu não vivo a tradição, se eu não tenho tradição, se eu não tive pai, se eu não tive mãe, se eu não tive vovô e vovó dentro da Umbanda, e a Umbanda é uma religião de respeito à ancestralidade. De novo, não peço fé irracional, peço fé racional. Pode estudar, pode ir atrás, deve ir atrás. Mas não é admissível que faltem com respeito com os antigos da religião, que pavimentaram a Umbanda que você pisa hoje, meu irmão, e que eu piso hoje. Falar que a tradição não é importante ou querer relativizá-la é desrespeitar. E agora eu vou trazer para o meu mundo. Além das pessoas, das figuras fundamentais da Umbanda que eu já falei, é desrespeitar, por exemplo, a minha avó. Que eu siga estritamente, se fosse viva ela até hoje, o que ela falasse para mim eu faria. Porque isso é respeito. Só que hoje eu buscaria também o estudo. É simples. Eu não posso admitir que pessoas que não têm uma história nem parecida com a nossa dentro da religião falem por todo o contexto religioso. É muito simples. Mas eu compreendo você, meu irmão, minha irmã, que gosta de sair falando bobagens sobre a Umbanda para vender os seus cursos. Porque você, eu não posso admitir que você saiba sobre tradição se você não a tem, se você não a vive. O que me chateia, e até seguindo agora, uma coisa que a gente aprende no nosso dia a dia, quando eu não falo sobre alguma coisa, eu permito que o outro fale. Então obrigado você, meu irmão, que abriu o olho para que a gente aborde mais a questão de tradição. Porque quando eu abordar de forma fundamentada, essas falácias, essas bobagens que você tem na ideia sobre tradição cairão por terra. a gente não pode, a gente não pode ter a arrogância, a prepotência, que a gente vê em alguns irmãos, de querer nos comparar com os antigos. Ah, mas Benjamin Figueiredo, que era fio de Pais Hélio, trouxe uma Umbanda diferente. Você quer mesmo se comparar com o pai Benjamin Figueiredo? Naquele momento de Umbanda, com aquela missão astral, se eu tenho conhecimento da espiritualidade, se você tem conhecimento de espiritualidade, eu sei, e você sabe, que alguns médios foram escolhidos para trazer, para ampliar a visão de Umbanda. Já eu, você, agora, aqui em 2019, às portas de 2020, somos só um grãozinho de areia perto da espiritualidade. Não queira se comparar com os antigos, ou vai me surpreender que a tua arrogância chegue a este ponto, a este nível, e aí a gente tem de fato, já é um problema moral, já não é mais um problema só de caráter. Quando eu não vivo a Umbanda, quando eu não faço gira de Umbanda, eu sou bom para fazer muito curso, mas eu não sou bom para viver a Umbanda. Quando eu não vivo a Umbanda, quando eu não participo de giras, quando eu não visito terreiros, quando isso não vai me trazer resultado, então eu não vou fazer, eu não sei falar o que é tradição de terreiro. agora, esse médium que vos fala, ele se visita aos irmãos por amor. Então, com muita honra, eu vou no terreiro da minha avó, eu bato cabeça no terreiro da minha avó, por toda a história que teve. Esse filho aqui vai lá, na casa de pai Benedito, de pai Ronaldo Linares, e eu bato cabeça naquele congá, respeitando aquela tradição. eu vou na Tupão Oca do Caboclo Arranca Toco, do primado do Brasil, e eu bato cabeça para a ancestralidade que ele tem, pelos fundamentos, pela tradição que tem aqui no lugar. Eu vou na tenda Santa Rita de Cássia, de pai Durval, Caboclo Sete Estrelas, e eu bato a minha cabeça honrando a tradição e a ancestralidade daquele lugar. Eu vivo, Umbanda. Eu vivo para a Umbanda. E começa a literalmente encher o saco pseudo-dirigentes que vivem exclusivamente da Umbanda e que não fazem outra coisa a não ser querer te vender um curso, outro curso. Cuidado. Estuda. O estudo é fundamental. Recomendo demais, demais que você estude. mas não ache que você tem mais condições do que uma entidade. Não ache que você não precisa da espiritualidade pulsante no terreiro. Não tenha essa arrogância, não tenha essa prepotência. Não ache que você não precisa nem de uniforme para ir para um terreiro. Não ache que você não precisa respeitar o branco. Não pensa isso. ou a não ser que você ache que Pais Hélio não é ninguém na região. E aí não tem como eu falar para você. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Quando eu não entendo o que é tradição, eu chamo de dogma. Dá até dó ver uma afirmação dessa. e aí fica o convite para que esses médios que confundem tradição com dogma passem a conhecer terreiros mais antigos. Passem a conhecer terreiros que têm de fato uma tradição fundamentada e estruturada. Ou mais além é respeitar entendimentos diversos ao meu. O nosso trabalho no YouTube está só começando e a gente percebe que a gente de alguma forma incomoda os demais que a gente faz aqui por amor. E a gente faz aqui para evitar bobagens como essas que são propagadas hoje em dia. Tradição e contradição. Caboclo Assetto de Cusadas falou que a vilmoeda ia prejudicar alguns médios. E a contradição é que esses médios que se julgam mais importantes do que a Umbanda tradição é bobagem deixar para lá são esses médios que hoje vendem a religião. Se vendem em troca da vilmoeda. Vamos pôr a mão na cabeça e refletir. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Minha gratidão, meu Axé, meu Saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.